Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje um vídeo que foi super pedido numa postagem que eu fiz lá no blog Eu já tenho mais de 40 anos, eu já estou com 42 anos, eu vivo rindo, sempre fui assim Isso consequentemente traz, né, aquelas marquinhas de expressão, lógico, né, normais na minha idade E depois dos 40, né, a gente também já começa a ter algumas linhas finas de expressão, né Por exemplo, aqui na minha testa eu tenho uma linha fina que eu não preciso mais fazer nada E ela normalmente tá aqui assim, é uma linha fininha, né, ainda é uma linha, um traço delicado, né É uma linha fina, é uma ruga fina, mas já é alguma coisa que já está marcada na minha testa, né Por quê? Porque quando a gente chega nos 40, a gente é agraciado com certas bênçãos, entendeu? E aí eu continuo testando vários produtinhos e um produtinho que eu testei recentemente E eu fiz uma postagem no blog, quem me acompanha nas redes sociais, eu coloquei uma foto lá no meu Instagram Se você não me segue, me segue lá, Simone Underline Aline E lá no blog, né, pra quem não conhece, é www.simonialine.com Eu fiz a resenha completa da máscara, né E aí algumas amigas escreveram, né, pedindo pra eu mostrar isso em vídeo Como é que eu tinha feito a aplicação, pedindo pra falar um pouquinho dessa máscara em vídeo Então, como vocês pediram, hoje eu vou falar sobre essa máscara maravilhosa que eu descobri da marca Avenca Essa foi a máscara que eu usei, a máscara Golden Ela é recomendada pra todos os tipos de pele Então se você tem a pele oleosa, a pele mista, a pele seca, seja lá qual é o seu tipo de pele Você pode usar essa máscara A pele do rosto, né, independente do tipo de pele que você tenha É uma pele que precisa de muita nutrição, né Em especial quando a gente já tá se preocupando com, né, rugas, pé de galinha Que vai aparecer, né, bigodinho chinês, enfim O rosto, ele pega todas as linhas de expressão, né, de todas as caras e bocas que a gente faz Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado E essa máscara, ela dá uma nutrição, assim, super profunda na pele, né Ajudando justamente a amenizar esses danos que a gente vai tendo com o tempo, né Pra quem não sabe, o ouro 24 quilates, né Não é só pra inchalar, né, dizer que tá usando uma máscara cara, não O ouro de 24 quilates, ele é extremamente eficaz na regeneração celular O que contribui pro anti-envelhecimento da pele Então, assim, a gente que já tá com 40, a gente tem que se cuidar mais ainda, né Pra quem tem 20, já pode também usar Porque ele vai super nutrir tua pele Tua pele vai ficar, assim, reluzente E pra quem já tá com a mesma idade que eu, já chegou nos seus 40, né Já quer dar uma tratadinha aí nessas linhas de expressão, nessas ruguinhas É uma máscara que eu super recomendo A pele ficou extremamente hidratada com ela Extremamente, assim, viciosa, sabe É uma coisa que a gente vai perdendo, né Quem já chegou nos 40 sabe exatamente do que eu tô falando, né A pele, quando a gente tem 20, a pele da gente, ela é assim Viciosa A gente, às vezes, só precisa de um sabonete, uma água E ela já tá, ó, né Aquela coisa, assim, bonita, né E conforme o tempo vai passando Essa naturalidade, né Bonita Ela vai se perdendo Ela vai ficando um pouco opaca Ela vai ficando mais, né Mais seca em alguns pontos Então, assim Essa máscara, ela foi, assim Pra mim, fantástica, realmente Ela retira todas as células mortas Ela deixa a pele, assim, super hidratada Super macia Ela fica aquela pele, assim Aveludada, sabe Então, assim É uma máscara que eu super indico O uso dela é recomendado de 2 a 3 vezes por semana Eu tô usando 2 vezes por semana E, assim, nossa A pele fica realmente renovada Você vai sentir na pele a diferença Eu gosto muito de produto assim Seja o produto que for Produto pro cabelo Produto pra pele Produto pro corpo Eu adoro produto Em que a gente consegue sentir o resultado, assim De imediato, sabe E essa máscara é uma máscara que você vai ver o resultado Na tua primeira aplicação Então, vou parar a conversa por aqui Ok E vou colocar essa máscara com vocês Vou tirar essa maquiagem aqui dourada Que eu fiz temática, né Vou tirar meu inchalá Agora a gente vai ficar de rosto limpo E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz a aplicação Que foi isso que vocês pediram pra ver aqui no vídeo Bu! O rosto já tá sem maquiagem, ó Tá vendo? Tem nada Nem na sobrancelha Nem em lugar nenhum Tá? Já passei um tônico Tirei a maquiagem todinha Agora a gente vai lavar o rosto Como manda a marca Com água morna E sabonete Você pode usar qualquer sabonete Ó, pele super limpinha Né? Enxagou com água morna Agora a gente vai pegar o sachêzinho Que vai, ó Apertar ele todinho Pra homogeneizar Aquilo que tá aqui dentro Ó Ele é Mega, mega Mega dourado E mega perfumado Cheiro de rica Sabe, gente? Cheiro de produto De gente rica Pois é Ó 40 minutinhos depois Agora a gente vai Puxar ele Ó Aquelas linhas mais finas, né? Que já aparecem Sem que eu faça Nenhuma expressão Elas ficam assim Mais Suaves Sabe? Ele dá uma suavizada Na pele Além dela ficar assim Instantaneamente Mais macia Você sente realmente A pele assim Nutrida Eu gostei muitíssimo Dessa máscara Super indico Se você quiser mais informações Sobre ela Lá no blog Eu tenho uma postagem Eu vou deixar aqui no box De informações O link desse post Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Aí pra ajudar Uma musica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando Aí todos os vídeos Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo